O delegado da Polícia Civil de Maringá, doutor Nilson Rodrigues da Silva, já está com dois mandados de prisão temporária contra os acusados de terem praticado o crime contra o cigano, o Mazinho Soares, que ocorreu no dia 16 de novembro no acampamento de ciganos no Jardim Alvorada. No dia, a filha da vítima, de apenas 4 anos, também foi atingida com um tiro na perna. Renato e Diclei estão foragidos, sendo procurados pela polícia. E aqui na Delegacia da Polícia Civil de Maringá, nós temos o delegado adjunto, doutor Nilson Rodrigues da Silva. Doutor, inclusive os dois mandados já estão nas mãos do senhor, né? Graças ao bom trabalho da polícia e também da justiça, sem dúvida nenhuma, nós estamos de posse dos mandados de prisão temporárias daqueles dois ciganos que mataram um outro cigano, que é o Mazinho. Nós identificamos esses dois ciganos, consequentemente foi solicitada a sua prisão, o inquérito está em andamento pelo terceiro distrito policial, né? E agora nós já estamos à procura dos dois, que segundo consta, estão foragidos na região ali do Mato Grosso, né? Haja vista que pegaram o veículo do próprio cigano que foi vítima, abandonaram o próximo Itaguajé, em seguida pegaram outro veículo e pegaram e tomaram o destino ao Mato Grosso. Nós já estamos mais ou menos com algumas informações, e tenho certeza que em breve nós vamos cumprir, poder cumprir esse mandado de prisão. Doutor, os dois ciganos acusados de praticarem o crime, eles usam outro nome, né? Também, o Leandro Amaral da Costa, ele usa também o nome de Decreis Soares Nogueira. E o Leandro Soares Nogueira, ele também faz uso do nome de Renato Nogueira Soares, né? Então, são os dois indivíduos que mataram, na realidade, essa vítima, que é um outro cigano de nome Mazinho.